Continuar a trabalhar, servir nossa cidade Quem já fez, pode fazer muito mais Uberlândia merece, mas o nobre em ação Contar de experiência e determinação É só olhar o parque do Sábia Os bolos revitalizados e confirmar Mais trabalho social das famílias cuidar Com Márcio Nobre, Uberlândia vai ganhar 12.012 pra fazer mais, Márcio Nobre ele é capaz 12.012 pra fazer mais, Márcio Nobre já mostrou o que faz 12.012 pra fazer mais, Márcio Nobre ele é capaz 12.012 pra fazer mais, Márcio Nobre já mostrou o que faz 12.012 pra fazer mais, Márcio Nobre ele é capaz 12.012 pra fazer mais, Márcio Nobre já mostrou o que faz